Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a minha ave de natal. Eu fiz um vídeo aí no início do mês, que eu fui lá embaixo na preservação, arranquei uma ave inteira e fiz minha ave de natal, ficou show de bola, mas mesmo regando, colocando água, ela tava caindo as folhas, só que tinha folha ainda, eu tô aproveitando que a mulher não tá em casa, eu tô fazendo esse vídeo aqui sozinho, porque senão ela ia brigar comigo, aí o que aconteceu? Uma folha que ficou aqui por cima, ela resolveu tirar tudo, quando eu cheguei aqui em casa já tava assim, não ficou feio não, ficou bonito, eu achei que ficou legal, mas ela arrancou a restante da folha, tava caindo aos poucos, ia aguentar ainda, ela podia ir lá por dia 15, dia 20 de dezembro, eu acho que ia aguentar aquelas folhas, mas ela decidiu cortar com a tesoura o restante, agora que ainda dá pra ver que a ave aqui ainda tá meia verdinha, ela ainda vai brotar, eu acredito que brote, né? E minha ave ficou assim agora, galera, mudificou, não é mais com as folhas, é agora com os fichinhos aqui sintéticos, mesmo assim continua bonito. Eu resolvi mostrar, fazer o vídeo mostrar pra vocês, né? Porque eu tava gostando demais daquela ave toda, de folha natural, uma planta aqui toda enfeitada, né? Mas eu sabia que ia murchar, né? Que nem eu falei no vídeo passado, que a gente ia cuidar dela, regando, tudo, mas não teve jeito. E a mulher pegou e brum, meteu a tesoura no restante que tava e fez aqui, ó. Igual ficou. Deixa o comentário aí, galera, o que vocês acham. Se ficou melhor, pior, ou eu volto lá e tiro outra e faço do mesmo jeito, substituo pra outra ave nova. Deixa os comentários aí que vocês acham que eu gostei de fazer aí, galera. que eu vou fazer aqui, tá? Ah, é, mas não ficou feio não, tá aqui, ó. Deixa eu ligar o piscapis aqui pra vocês verem. É, ó, ligar a luzinha aqui, ó. Aí, ó. Tá show de bola aqui, ó. Tá super legal, tá show de bola ainda. E essa é a nossa ave, né, desse ano. Uma ave que era de, uma ave de verdade, que agora tá assim, meio sintética. Mas tá bonito. O importante é que a gente tá comemorando Natal, né? Tá aqui no Espírito Natalino, que é importante, né? E vamos fazer mais vídeos aqui. Acho que nós vamos ter Amigo X aqui em casa. Vamos fazer uns vídeos aqui legais. Mas vai dando muito like aí. Vai dando like, compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa os seus comentários aí, galera. Pra gente continuar fazendo o vídeo aqui, tá? Então, o vídeo foi curtinho. Só mostrando a minha ave aqui. Depois de uns 10 dias, eu acredito. Acho que tem uns 10 dias que eu ranquei ela. E agora como que ficou. E vai ficar aí até... A não ser se vocês deixaram muitos comentários aí. Que eu substituo e vou lá embaixo, arranco o outro. Faço o mesmo processo. Escolho, arranco, trago, planto aqui no lugar. E decoro de novo. Se não, vai ser essa aqui até passar o Natal. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aqui. É rapidinho mostrando a minha ave como que ficou. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Tchau.